Olha, vans incendiadas por bandidos armados, pode dar imagem, chegou agora, agora, agora pra mim. É o momento exato em que bandidos colocam fogo numa van. A polícia tá atrás deles, põe no ar. Mais um capítulo da violência de milicianos contra motoristas de vans regulamentadas do transporte alternativo. A Record TV Rio conseguiu com exclusividade imagens de câmeras de segurança que registraram os ataques. Este é o momento em que os criminosos encapuzados abordam os motoristas das vans e incendeiam os carros. É possível ver pelo menos cinco bandidos fortemente armados, vestidos com roupas pretas e usando toucas ninja. Repare que os criminosos derramam gasolina no interior dos veículos. Já este miliciano, de camisa listrada e de mochila nas costas, joga uma granada em uma das vans. Oradores tentavam apagar o fogo com baldes de água e extintores. Mas as labaredas ganharam muita força. Era impossível combater. Equipes do Corpo de Bombeiros do quartel de Guaratiba tiveram muito trabalho para controlar o incêndio nos veículos. Horas depois, ainda dava para ver algumas chamas. Todo o interior foi consumido pelo fogo. Bancos, painel, assoalho e rodas. Não sobrou nada além das carcaças das vans. Durante o dia, policiais militares permaneceram no local, isolando a área. A polícia civil já está analisando as imagens das câmeras de segurança que registraram os atentados na tentativa de identificar os autores do crime. Há pelo menos dois meses, a região também sofre com enfrentamento entre milicianos e traficantes. Depois da onda de ataques, o policiamento foi reforçado na região. Mas ninguém foi preso. Obrigado.